Música O Sotrec fez junto com a Caterpillar a promoção para a MT. Durante o evento, a gente era surpresa para o cliente, quando ele fechava o pedido, a gente entregava os cupons. No caso, o Renato comprou um trator de esteiras e ganhou nove cupons. Foi até no último dia, lá na feira, e aí acabamos fechando o D6A, a gente nem sabia da promoção, não. Quando eu entreguei o cupom, o que eu falei para ele, que era o Gabriel, o filho dele, falou assim, Seu Nilson, nós vamos ganhar essa retroescavadeira. Eu falei, eu fico muito feliz que vocês ganhem, porque essa retroescavadeira vai para a região de São José dos Campos. É uma região, acho que a gente está merecedor disso, realmente. Música A gente estava no escritório por volta de uma hora. Aí eu saí, aí o Bruno falou, nossa, hoje eu sorteio da máquina, e a gente vai ganhar a máquina. Aí eu saí para visitar um cliente meu, até eu desliguei o celular, aí o Sunilso tentou falar comigo, não conseguiu. Aí ele ligou para o Bruno, até na hora que o Bruno atendeu o telefone, o Bruno, olha o Sunilso, não falou nem boa tarde, nem nada. Já falou assim, eu sei que a gente ganha uma máquina. Quando eu fiz a pergunta, você está bem do coração? Eu tinha certeza que a retro iria ser nossa, tal. Foi aquela euforia toda. Foi muito bacana. Fez dois serviços já. Quando o menino montou na máquina, ele já sentiu que é outro tipo de máquina, né? Conforto, agilidade, é bem diferente das outras. Então é uma máquina que chegou, eu acho que vai ser a primeira de muitos aí, se Deus quiser. Eu conheci o pai do Renato, isso em 1995. Eu conheci o seu Zé, que era o pai dele, seu Zé Augusto. Ele procurava adquirir uma carregadeira usada no mercado. Vislumbrava, crescer no segmento. Ele queria ir para uma obra maior e tinha um loteamento que precisava ser feito na região, próximo da região onde era a sede da empresa na época. E por conta dessa carregadeira, o proprietário, o empreendedor do loteamento, fechou a obra em função em cima da carregadeira. Ele quis saber que máquina que o seu Zé ia fazer o loteamento. Aí o dono do loteamento chegou para ver o tipo de máquina que a gente tinha. Aí meu pai apresentou a 924 para ele. Ele foi lá, viu a máquina, falou, não, o loteamento é seu, o terreno é seu, a obra é sua, pode executar o trabalho. Aí foi que a gente foi o primeiro loteamento. Aí entramos com a carregadeira e depois logo em seguida meu pai comprou um D4. Aí foi a primeira alavancada nossa. Já temos no mercado em uns 26 anos mais ou menos. Hoje o carro-chefe, hoje é a caterpillar no mercado, né? A preferência ainda dos empreiteiros é a caterpillar ainda. Mas a caterpillar é a caterpillar.